Há um candidato que diz que é muito feio e desrespeitoso fugir de um debate. No entanto, morde a língua ao não comparecer a este evento hoje. Eu queria saber dos senhores o que os senhores e a senhora acham. É soberba? É arrogância? É achar que não deve satisfação a respeito dos índices do Estado? Ou é achar que já ganhou a eleição dos senhores e não precisa estar aqui? Quem vai responder a pergunta do jornalista Jezael é Antônia Cariongo do PSOL. A senhora escolhe quem para comentar a candidata? Qual dos candidatos? Eu vou escolher o Saulo. Um minuto para a sua resposta. Eu acredito que, primeiramente, foi uma grande falta de respeito do candidato não comparecer aqui hoje para falar para a população maranhense. Ele deve, sim, responder à população maranhense, porque ele ficou sete anos ocupando a cadeira de governador e não discutiu, não conversou, não dialogou com as populações, com os povos tradicionais e, principalmente, com a população quilombola. O aumento da criminalidade no campo se expandiu dentro do Estado do Maranhão, o aumento de pessoas ameaçadas de morte aumentou dentro do Maranhão, muitas lideranças foram assassinadas e continuam os conflitos no campo. Então, assim, para mim, ele falhou e ele falhou muito feio e ele, de fato, não merece que o povo do Estado do Maranhão o eleja para ocupar uma cadeira no Senado. Temos que eleger pessoas que têm capacidade e responsabilidade com o nosso povo. Saulo Arcângeli, com tempo de 30 segundos. Tenho pleno acordo com a Antônia, porque o Flávio Dino deveria estar aqui, inclusive, para explicar, porque durante o seu governo de 2015 a 2019, 43 assassinatos de indígenas, quilombolas e camponeses. Inclusive, os sete últimos camponeses, ninguém sabe quem matou e quem executou. Isso é um desrespeito. Também, todo o processo que acontece no Maranhão, de desemprego, de pessoas que estão na extrema pobreza e de outros assuntos. Ele teria que estar aqui, não só para explicar a má gestão que foi feita dos recursos públicos no Estado do Maranhão, porque, se nós não temos política pública chegando na zona rural, não temos política pública chegando nas periferias, é porque houve uma má gestão do recurso público. E, se ele se ausenta de um espaço desse, é porque ele não tem compromisso com o povo do Estado do Maranhão. Precisamos ter, nessas eleições, a consciência de votar em pessoas que, de fato, defendam direitos humanos.